E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dugger, nosso canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu lhes trago pra vocês aqui uma reação, um react, porque hoje saiu o trailer aí do novo filme da Pixar, não é mesmo? Chamado Elementos, na verdade é um teaser trailer oficial no canalzinho aqui da Disney. Vamos colocar aqui no modo de react, a gente tá aqui em casa, melhorando o cenário pouco a pouco. Eu espero que você aí goste dos vídeos do canal, que você tenha gostando, esteja gostando dos últimos vídeos. Eu sei que tá com pouco vídeo, vai sair mais ao longo aí dos próximos dias, das próximas semanas. Então se inscreva, deixa o like aqui no canal que você acaba ajudando demais a gente. E o Dugger é isso, é mano, a trocação de ideia, é análise de filmes, críticas também de séries e essas coisas, tá ligado? Eu acho que é críticas de filmes e análises de séries, mas você entendeu o que eu quis dizer. E outras notícias aí que a gente vai comentando também, e vamos fazer esse react hoje, e ainda depois, durante essa semana aí, finalzinho de semana, ou na sexta mesmo, ou no final de semana, vou trazer pra vocês a crítica do novo documentário aí da Netflix, do Racionais, tem mais coisa aí que vai vir aí de crítica, beleza? Então vamos lá, eu sei que eu já enrolei um pouquinho, já se inscreveu, já deixou o like, muito obrigado, beleza? Então vamos lá, 3, 2, 1... 100 anos de Walt Disney 100 anos de Walt Disney Cidade dos elementos 100 anos de Walt Disney Ok, é moei, não vai... 100 anos de Walt province 1 2 E aí né E aí E aí e aí que legal Foi mal Ih, vocês não vão se apaixonar não Não tem como, gente Eu sou o It Eu sou a Amber Elementos Em 2023 Será que nos cinemas ou no Disney Eles não comentaram, hein Porque Neto saiu no Disney Plus recentemente Não foi muito bem E Lightyear também não foi muito bem nos cinemas Enfim, cara, eu gostei, velho Vamos ver aqui num outro Deixando a tela maiorzinha Eu acho maneiro rever assim Ih, peraí que eu fiz merda Pronto, agora foi Então vamos lá de novo Em 3, 2, 1 Cara, muito legal o começo, a animação Tudo meio diferentão, né Porque Olha isso, é um metrô Debaixo de um túnel Aquático Queria saber que fone é esse que não queima na cabeça dela E, 2, 1 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E onde ela vai, eu nunca sei A montagem Ela vai fazer Au Foi mal Eu sou o H Eu sou a Amber H e a Amber, ok Muito fofinho, cara Muito bonitinho E não tem aqui, né Os opostos se atraem É, os opostos se atraem É uma bela definição, Disney Cara, eu gostei bastante do trailer Me diz aí o que você achou desse trailer O que você achou da minha reação Vamos trocar as ideias aqui nos comentários E fala pra mim aí Do que você quer a crítica aqui no canal Tá ligado? O que eu vou trazer no canal É o documentário do Racionais E o do filme Nada de Novo no Front Também da Netflix, tá ligado? Mas se você quiser algum outro aí Comenta aí que a gente troca uma ideia Análise de filme, sério Que a gente vai trocar essa ideia Eu vou correr atrás aí Porque eu tô atrasado com algumas coisas Então se inscreva aí Deixa o like se for comprar Alguma coisa na Amazon Use meu link Se puder se torne um padrinho Aqui no canal Ou um membro na plataforma do YouTube Eu sei que é muita coisa Mas dá uma olhadinha com carinho aí Tem outros vídeos aqui na plataforma também Beijos, valeu A gente se vê no próximo vídeo E tchau, tchau Tchau